Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo Hashtag Ele Responde, dúvidas de cabelo. Vem comigo! Selecionei 10 dúvidas aqui de comentários que vocês deixam em vídeos aqui no YouTube mesmo e bora lá então responder. Antes, quero só agradecer você que tá aí, que é inscrito no canal, que sempre deixa o seu like, seu comentário, você que sempre compartilha o conteúdo com outras pessoas. Muito, muito obrigada! Você que chegou aqui, novo, nova por aqui, seja bem-vinda. Aqui é um canal onde eu compartilho tudo sobre beleza, tudo que envolve esse mundo da beleza. Eu trabalho com beleza há mais de 15 anos e também sou consultora capilar. Posso te ajudar a cuidar do cabelo de qualquer lugar que você estiver no Brasil. Então, mande uma mensagem no WhatsApp que está na descrição desse vídeo que você vai receber todas as informações sobre esse serviço exclusivo, online e personalizado. Então, bora lá responder 10 dúvidas aqui nesse vídeo Hashtag Ellen Responde. Bora lá! Tenho cabelo branco, queria saber se esta nova linha, a linha Euseve Pure e Alurônico, é boa para o meu cabelo, para o dia a dia. Bom, ela vai ser boa para você, vai servir para você, caso você tenha o seu couro cabeludo oleoso ou misto, tá? Se ele tiver essa característica, ok? Ele vai se encaixar no seu rodízio de shampoo. Agora, se você tem um couro cabeludo com tendência a ser mais sequinho, ele não é para você, tá bom, Mirta? Avalie aí direitinho a questão do seu couro cabeludo. Próxima dúvida da Jaqueline. Pintei meu cabelo de preto, tem dois meses, mas quero voltar a ser loira. Tem algo que posso fazer para ir tirando a tinta preta do cabelo? Muito obrigada. Bom, Jaque, tinta não clareia tinta, então para retirar tinta preta, você vai ter que descolorir ele. Antes de qualquer coisa, faça uma preparação para o seu cabelo, faça um teste de mecha para ver até onde o seu cabelo suporta a abertura de cor para retirar esse preto. Eu não indicaria fazer tudo de uma vez, eu diria para você ir aos pouquinhos, né, clareando, fazendo essa limpeza do cabelo. E também não indico fazer isso sozinha, porque é muito arriscado você danificar. E sim, o preto, para você voltar a ser loiro, vai ser uma questão aí bem trabalhosa. Então, não faça nada sozinho, gente. Ainda mais mexendo com descoloração. Vai no salão, prepara o cabelo, faça o teste de mecha, vai até onde realmente o cabelo aguenta. Não ultrapasse o limite do cabelo, porque senão você vai ter aí uns danos que podem ser até irreversíveis. Então, tome muito cuidado, tá? Fica aqui essa minha dica. Próxima dúvida do vídeo que eu falei do parzinho da Natura. Aquele parzinho roxo, de shampoo roxo, sabe? Que evita o amarelado. A dúvida da Marli é, pra usar uma vez por semana e nos outros dias, lava com qual shampoo? Bom, é o rodízio de shampoo. Então, se um dia você vai usar o parzinho de shampoo roxo, o outro dia vem de odetratação, o outro dia da nutrição. Se você... O que mais? Ela não fala que você tem cabelo branco, mas se vai usar o roxinho por conta das luzes, tem a reconstrução. Então, precisa analisar tudo isso direitinho, montar o seu rodízio de shampoo. Mas, se você tá com muita dúvida, Marli, e quer ajuda, vem fazer uma consultoria. Eu acho que vai ser bem bacana pra você. Próxima dúvida. Além do shampoo para cabelos coloridos, hidratação, proteção solar e térmica, o que mais você faz para que o seu castanho tingido não avermelhe? Avermelhe. Bom, essa é a pergunta da Pathy. Pathy, o cabelo que tem uma tendência a avermelhar, né, além de tudo isso que você colocou, hidratação, nutrição, linha de coloridos, você pode incluir no seu esqueminha de cuidado o shampoozinho roxo. Isso mesmo, aquele que eu acabei de falar, pra quem faz luz ou é grisalho, com pigmento roxo ele vai ajudar a neutralizar e não vai deixar esse cabelo amarelar. Então, é um cuidado a mais, além que você pode aí ter com o seu cabelo, pra que ele não corra esse risco de avermelhar os seus fios. A linha Brilliance entra no cronograma capilar na fase de hidratação? Bom, a linha Brilliance Vela Color Brilliance, ela é uma linha especial, um tratamento especial de cuidado com a cor. Então, ela não entra nem na hidratação, nem na nutrição, nem na reconstrução. Ela é um tratamento a mais, a parte, tá? Então, além da hidratação, vem a linha de coloridos sim, que é super importante. Aqui uma pergunta, como saber se meu couro cabeludo é oleoso? Bom, já respondi essa dúvida aqui várias vezes pra vocês, mas como ainda tem gente com dúvida e manda essas questões aqui, bora lá então responder. Como eu já falei, acho que lá na primeira pergunta, né, respondendo, um cabelo que eu lavo hoje, gente, eu lavei esse cabelo hoje, já acordei amanhã com a raiz que apresenta óleo, oleosidade, né, aquele cabelo que você vê que tem óleo na raiz, é um cabelo oleoso. E é esse cabelo que a gente precisa lavar todo dia, porque tem essa alta produção de óleo, de sebo, no couro cabeludo. Então, é preciso lavar sempre esse cabelo, porque se a gente tem um cabelo oleoso e não tem essa frequência de lavagem, isso pode acarretar algumas questões na saúde do couro cabeludo, como, por exemplo, aumentar a queda de cabelo. Então, isso é muito sério. Então, se você conseguir identificar que seu cabelo é oleoso e precisa lavar, né, sempre, lave, não tem problema. O importante é você criar o seu esqueminha, montar o seu esqueminha de rodízio bonitinho, o seu cronograma capilar, né, não lavar todo dia o cabelo com o mesmo parzinho de shampoo. Então, vem aí essa questão. Viu que o cabelo amanhã, no dia seguinte que lavou, tá com óleo na raiz, gente? É porque é oleoso. Se ele aguenta dias sem apresentar oleosidade na raiz, é porque ele tem uma tendência a ser um couro cabeludo equilibrado ou mais pra seco, né? Então, tem cabelo que aguenta, às vezes, até, né, não apresenta oleosidade no cabelo, sei lá, lava uma vez na semana e não apresenta oleosidade. É um couro cabeludo com tendência a ser sequinho. Isso não significa que você, né, possa lavar o cabelo uma vez na semana. Mas, um cabelo que não apresenta essa sujeira, essa oleosidade, né, é um cabelo com uma tendência a ser mais sequinho. Próxima dúvida. Uso coloração da vela. Qual é o nome do par de shampoo e condicionador que posso precisar, que preciso usar? Bom, Regiane, o ideal, tá o ideal, seria assim, né, pensar no ideal. Se você colora o seu cabelo com vela, a linha Color Brilliance de vela, tá? É a linha especial pra quem colore o cabelo. É uma linha bem bacana de performance, né, alta, é bem legal. Aqui uma dúvida, também sobre coloração. A Mércia, eu faço coloração com L'Oreal, mas eu uso aquela linha do Boticário, proteção da cor. Nesse caso, eu não estou fazendo certo? Gostaria de tirar essa dúvida. Bom, Mércia, não é que você não está fazendo certo, você está tendo cuidado especial com a cor. O ideal, como eu já falei na pergunta anterior, é você seguir. Se usa L'Oreal, usa L'Oreal nos cuidados com a cor em casa. Se usa vela, usa vela nos cuidados com a cor em casa. Mas sim, a linha do Boticário é uma linha muito bacana, você pode sim continuar usando. E numa oportunidade que você tiver de conseguir aí incluir, ou quando acabar a linha do Boticário, vamos experimentar a linha da L'Oreal? Bacana? L'Oreal, tem aquele parzinho L'Oreal Euseve Color Vive, que é muito bacana, acessível, que você consegue colocar no seu rodízio de xampu. E, se caso for um investimento, você consegue investir mais aí na máscara, a máscara de L'Oreal, que é a linha Vitamino Color. Então, você vai ter esse investimento maior somente na máscara. O parzinho de xampu e condicionador, você consegue aproveitar o Euseve Color Vive de L'Oreal, que a gente encontra até no supermercado. Então, não está errado, mas o ideal, para ter aí a melhor qualidade, a maior durabilidade da cor, seria realmente a mesma marca da linha que você colore. Próxima dúvida, a dúvida da Milena. A Milena está aqui numa questão bem complicadinha. Vamos lá. Meu cabelo está muito poroso. Eu raspei e agora é um cabelo novo. Eu fui no salão alisar com guanidina guanidina. E agora ele está muito poroso. Já usei acidificante. No dia fica legal, mas depois volta de novo a ficar áspero. Estou muito desanimada. Milena, calma. Não fica desanimada. Você está fazendo reconstrução no seu cabelo? Pois sim. Cabelos alisados com guanidina é importante reconstruir. Além da hidratação, além da nutrição, reconstrução, esses três tratamentos são essenciais para você. Se a gente acidifica demais o cabelo, a gente pode ter um efeito rebote e ficar, pode causar quebra, enfim. Então, muita acidificação também não seria o caso, mas sim equilibrar esses tratamentos no seu cronograma capilar. No cronograma a gente entrega os tratamentos através das máscaras, tratamentos mais intensos, mais potentes. E também no seu rodízio de shampoo incluir esses cuidados. E sim, calma, que vai dar tudo certo. O seu cabelo é um cabelo poroso, então a linha reconstrutora ela vem aí preenchendo essa porosidade e também preenchendo esse dano que a guanidina é uma causa, tá? Mas fica tranquila, ter paciência. Se você está com muita dúvida, vem fazer a consultoria comigo que eu posso sim te ajudar. Se você quer algo mais específico, realmente um atendimento personalizado, na consultoria é possível ter esse cuidado. Última dúvida, dúvida da Aline. essa coloração sem amônia, que ela comenta que é aquela coloração sem amônia que eu usei para fazer a minha transformação, aquela da L'Oreal. Dificulta ou não para quem pretende futuramente clarear os fios? Eu uso o castanho, o 4U, devido aos fios brancos, porém pretendo clarear mais para frente. Olha, diferente do tonalizante, o tonalizante cria película no fio, criando camadas de película. Conforme vai criando essas camadas de películas, sim, ela dificulta um pouco mais na hora da descoloração, mas a coloração permanente é a troca de cor. Então, é mais fácil de você conseguir trazer essa abertura de cor quando você decidir clarear. Mas é aquilo que eu já falei, preparar o cabelo, faça um teste de mecha, não vá de cara fazer essas luzes, não faça nada sozinha, tá? Então, assim, mesmo sendo sem amônia, é uma coloração, então ela faz a troca da cor, entendeu? Não é como tonalizante que vai formando aquela película em cima do fio e conforme mais faz, mais é grossa, fica essa camada de cor, de pigmento do tonalizante e aí sim tem a dificuldade de abertura de cor, tá? Então, fica aqui, gente, as minhas respostas, essas perguntinhas que vocês deixaram aqui em vídeo, eu agradeço muito todo mundo que acompanha o canal, compartilha, gente, é muito bacana compartilhar os vídeos porque às vezes tem alguém que não conhece o canal ou, né, muita informação que vai chegar aí e muita gente que talvez, né, não teria acesso ou não conhecia o canal, o canal tá crescendo a cada dia, agradeço muito todo mundo que tá aqui, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!